Se é baile de favela, brota aí que tá legal Se é baile de favela, brota aí que tá legal Se é baile de favela, brota aí que tá legal Se é baile de favela, brota aí que tá legal Tá eu e o meu bonde, de G3 a Catrovão Dove A tu vem pra treta, vai tomar sua pira Vai tu, vai tu, vai tomar sua pira Vai tu, vai tu, vai tomar sua pira Ela vem sentar pra tropa, porque o WR é foda Ela vem sentar pra tropa, porque os cria são foda Quando nós tá de xd, as piranha se revelam Elas vem jogando o cu, elas vem jogar a xereca De perna aberta, de perna aberta Eu sei que tu goza, eu sei que tu goza mulher Quando eu passo a piroca por cima da sua chota Quando eu passo a piroca por cima da sua chota Ela implora, chora, pede que o bonde soca Ela chora, implora, pede que o bonde soca Eu mantei ela embora, mesmo assim ela já volta Eu mantei ela embora, mesmo assim ela já volta Sabe o que que eu falei pra ela? DJ Juliano Vem foda com a tropa, pro bonde ir pro partido Vem foda com a tropa, pro bonde ir pro partido Vem fudir pra nossa tropa que você vai se dar bem Ah, ah, ah